Hello Friends! Aqui é o meu nome Apoio nao é Tovio sumi Vi-ai-go-intu Ju-ju-ju Ju-ju-ju Recida Manki Decida Manki Jum-jam-jam-jam Pi-pi-pi-pi Vi-ai-go-intu Ju jardão, ju ju ju, ju ju ju. Descida da picocke! Descida da picocke! V stages in deep in deep in deep with Cuban blue, Ju ju ju! Em puedaigation, antepาร hidrolova e Laurie Siemont. Sim, sim, sim We are going to the zoo, zoo, zoo Ba-ba-doo